Olá estudantes do nono ano, professores, professoras e todos que nos acompanham. Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Silene Félix. Irei moderar a aula do professor Mauro Farias e vamos lá ao título da aula. Você já assistiu a esse livro? Será? Você já assistiu a esse livro? Que coisa! Interessante. Tema da aula, reconstrução das condições de produção, circulação e recepção. Objetivos da aula, comparar obras literárias do mesmo título sendo apresentadas em contextos diferentes a fim de realizar apreciação artística, posicionando-se criticamente frente a elas, refletir sobre as diversas versões que uma obra de arte pode apresentar. Nossa, Mauro, como que será essa aula hoje, hein? Cheio de conteúdo, né? Vamos ver o que vai rolar aqui hoje. A gente conta com a participação de vocês sempre, porque é o que enriquece mais a aula. Sejam bem-vindos todos os alunos, professores, os pais, todos que estão acompanhando a aula a essa aula de língua portuguesa, né? A nossa primeira aula da semana. Aí continuamos na sequência de aulas ainda do Caderno Aprender Sempre, a sequência de atividades 2, né? E nessa sequência de atividades a gente está falando sobre essa questão do texto literário, né? Do texto literário, e aí a gente está trabalhando desde como ele funciona, as intenções, até os meios de produção, circulação e recepção, que isso que é importante, né? O texto, ele é projetado pelo autor, mas ele sofre toda uma mudança nesse decorrer, né? Pela circulação, onde é que ele circula, quem são os leitores, como que a gente recepciona isso, como que a gente interpreta. Tudo isso aí a gente está delimitando aí e trabalhando durante essa sequência. A aula de hoje, você assistiu a esse livro? É estranho, né, Pro? Porque normalmente a gente assiste alguma coisa que tem imagens, né? Por exemplo, assistir a um filme, assistir a TV, o livro a gente lê, né? Normalmente. Normalmente. Então por que o professor fez esse trocadilho aí? Vamos descobrir. Vamos lá. Conteúdo de hoje, na tela pra vocês, adaptações de obras literárias para diversos gêneros e suportes e análise crítica da obra apreciada. Está no Caderno Aprender Sempre, aula 3 e 4, páginas 18 e 21 do volume 3, Caderno do Aluno. Vamos começar a nossa aula com a participação de vocês? Vou mandar aí uma pergunta já, como forma de testá-los, né? Fazer uma sondagem, né? Provocá-los com uma pergunta. Olha lá na tela. Você já leu algum livro que virou filme? Primeira pergunta, qual? Se você já leu algum livro que virou filme, diga pra gente qual foi. E o que você preferiu, ler o livro ou assistir ao filme? Então você tem aí um minuto para mandar as respostas no chat e a gente já volta. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Legendas por Querida Criança de Deus. De volta. Olha lá, voltamos aqui. Os alunos da escola Nossa Senhora dos Navegantes participando bastante. E a professora Lucinéia coloca, sim, extraordinário. O livro tem o livro extraordinário, depois o filme. Sensacional, ótima lembrança aqui. Foram dos primeiros também que veio em mente quando o Mauro perguntou. Depois o professor Sérgio Luiz fala, sim, vários, extraordinário, a culpa das estrelas, etc. Já o Caio, Caio Oliveira, né? Da professora Débora, né? Diário de um banana. Esse é clássico, Diário de um banana. Esse é clássico. Vamos lá. Ah, sim, a professora Bernadette também, sim. A cabana. São esses que vocês estão comentando. A Fabrícia, né? Mandou antes Harry Potter. Aí começaram a chegar Harry Potter. Como era antes de você, né? São vários. Então aí a pergunta... Tinha uma segunda pergunta aqui. Você prefere o quê? Ler o livro? Assistir ao filme? Qual era a pergunta aqui? Qual é a resposta para essa pergunta, né? A maioria aqui. Vamos ver o que vocês respondem. Preferiram o livro ou preferiram assistir ao filme? Ou tem uma outra resposta que vocês queiram dar aí. O ensaio sobre a cegueira. Realmente sensacional. Muito bom. Esse livro é muito bom. A cabana, a culpa das estrelas. E aí, gente? Preferiram o livro ou o filme? O que você prefere para o... O livro. Com certeza. O extraordinário. Por exemplo, não é o extraordinário. É só extraordinário. Maravilhoso. Com o filme, ficou bom. Mas assim, no filme parece que muitas coisas, muitos trechos ficam ali superficiais. Mas não é daquele jeito. O livro tem muito mais detalhes, assim, os detalhes, né? Qual a livrar a gente está mandando ali. Olha. Então, a grande pergunta, a pergunta que não quer se calar é por que a gente prefere o livro, né? Olha, a professora Rosemary colocou assim, o livro é mais emocionante. O livro é mais emocionante. E a Roseane, o livro, sem dúvida. Com certeza, né? O pessoal prefere o livro. Então, vamos à tela aí para ver livro e filme. Vamos fazer um debate aqui agora. Livro versus filme. Você já teve aquela sensação de que ao ler um livro pareceu estar vendo um filme, né? Vendo um filme, desculpa. Ou melhor, você imagina conforme as descrições que lê no decorrer das narrativas, como seria na realidade cada um dos seres que estão na história? A leitura é o processo cognitivo complexo de decodificar símbolos para extrair significados. É uma forma de processamento da linguagem. Por que o filme não fica tão bom quanto o livro? Por que, por que, por que? Essa é a pergunta, né? Há diversos motivos para podermos citar que além do tempo menor que o cineasta tem para reproduzir a história de um livro, há diferença na leitura que ele faz dela. Então, eu acho que o grande, talvez a resposta melhor esteja aí, né? A leitura que ele faz dela. Porque a leitura é um processo, como a gente falou, de simbolizar aquilo que a gente lê. E como é que uma pessoa vai simbolizar a mesma coisa que outra, sem que elas se conversem, né? Não tem conta. Verdade, o tempo realmente é algo... O tempo conta. Conta muito. Quando você faz uma leitura, você está simbolizando, é sua mente, é singular aquilo, né? É seu. Então, você, por exemplo, está lá Don Quixote e o Sancho Panza. É óbvio que só essa palavra panza já lembra alguma coisa, mas assim, você cria a imagem deles pela descrição do autor. Sim. Eu vou ter outra imagem pela mesma descrição do autor. É possível que não seja a mesma. É muito provável que não seja a mesma. E o diretor do filme também vai ter uma outra leitura. Então, a grande resposta está aí. Por que o filme nunca fica igual ao livro? Porque a leitura do filme é feita pelo diretor. A leitura do livro foi feita por você. Essa pode ser a resposta mais simples, tá? Tem outras que a gente pode elencar depois em um debate maior. Vamos ver aqui agora. Olha só, vamos apresentar uma coisa muito especial. É um trabalho de uma aluna, né? Do Estado, né? Da Escola do Estado. Ela é estudante do nono ano. Talvez ela não seja estudante nesse ano. Eu não sei. Eu não verifiquei se é desse ano ou do ano passado. Mas ela é estudante da Escola Estadual Professora Maria do Carmo de Godói, lá de Serra Negra. O Godói Ramos, né? Não. Serra Negra é o bairro. É lá de Mojimirim, tá? Eu acho que é isso, né? Não sei. Ou se Serra Negra é a cidade. Não sei. Agora me atrapalhou aqui, mas ela sabe. Ela pode mandar aqui pra gente a resposta. Então, pode voltar na tela pra eles. E esse é o trabalho dela. O que é isso, gente? A gente trabalhou aí o texto O Alienista, nas duas últimas aulas. Falamos sobre o trabalho do Machado de Assis. O professor Mauro esteve aqui. A gente escorreu muito sobre essa questão da forma como o Machado de Assis trabalha seus personagens, a linguagem. Entramos um pouquinho na história do alienista. Eu pedi que vocês lessem esse conto, né? Falando sobre Itaguaí e a criação da Casa Verde. E aí essa aluna, ela fez a leitura do conto e criou uma outra forma de transmitir o texto, que seria feita por quadrinhos. E aí tem aí na tela a demonstração dos quadrinhos dela, né? Eu não vou fazer a leitura dos balões. Mas aí é o início do livro, quando o alienista, ele comemora a criação da Casa Verde. O que que é? Ele tem um projeto de reunir todas as pessoas que têm deficiência psicológica, mental, dentro de uma casa para ser tratadas. E aí ele reúne todas essas pessoas. Ele reforma uma casa, que ele passa a chamar de Casa Verde, porque todas as janelas delas são verdes. E ele inaugura ela para poder funcionar como um sanatório, um manicômio, um hospício, como vários nomes que a gente costumou chamar durante um tempo. E então, ela fez a leitura para quadrinhos. E aí a gente vai entender por que que isso aconteceu. Eu peço para voltar na tela de novo, só para citar o nome da aluna, né? Adaptação da obra O Alienista pela aluna Ana Carolina Silveira Lourencini, estudante do nono ano da Escola Estadual, professora Maria do Carmo de Godói Ramos, Serra Negra, São Paulo. Ela é da Diretoria de Ensino de Mojimirim. Eu acho que a cidade é Serra Negra mesmo, tá? Então, então, é feito aí os nossos créditos ao trabalho da aluna. E como é maravilhoso ver os alunos participando da montagem das aulas, né? Desde o Caderno Aprender Sempre até a finalização aqui no CMSP. Isso é maravilhoso. A gente fica muito feliz. Eu tenho certeza que a professora dela também está. E aí continua, olha, na próxima tela é a sequência do quadrinho, tá? Então, ela fez toda uma sequência aí que é o início ali do livro, que até termina ali, ó, Bem-vindos à Casa Verde. Então, é o início mesmo quando ele inaugura a casa de Orates, né? Como chamava antigamente. É a casa dos, entre parênteses aí, loucos, né? Que se chamava, como ele chama no livro, né? Muito bem. Vamos falar um pouquinho agora. Então, já que a gente começou a tratar como? Bom, o alienista é trabalhado em livro, né? A nossa aluna conseguiu colocar... É um romance, né? Então, é feito em prosa, texto em prosa, parágrafos e tal. A nossa aluna conseguiu colocar em quadrinhos. Mas a gente também está falando de outros suportes, né? Que seriam, por exemplo, o cinema, né? O teatro. Então, a gente vai tratar um pouquinho nessa tela agora sobre essas diversidades. Olha lá. Gêneros e suportes. Nem só de cinema e quadrinhos vivem as adaptações ou as versões de uma obra literária. Existem inúmeras possibilidades, considerando os diversos gêneros e suportes que temos à mão. Tem para todo gosto. Teatro, musical, telenovela, paródias, pinturas, audiobook, etc. Então, você vê que, além do cinema e dos quadrinhos, tem vários outros suportes que a gente pode ver em uma obra. O teatro, peças musicais, telenovelas, que são aquelas que são feitas na TV, paródias diversas em diversos suportes de gêneros, pinturas, audiobook, que é uma coisa recente aí, etc. Lembrando que, e aí é importante lembrar, gênero textual é o texto classificado. É quando a gente fala, é um romance, é um conto, é um poema. A gente está falando de gênero, é uma resenha. É o gênero, é o texto classificado, determinado pela linguagem e o objetivo comunicativo. Então, esse é gênero textual. O mesmo texto pode ter características de muitos gêneros. Por exemplo, você tem a crônica, que ela tem característica de conto, tem característica de notícia. Então, você tem aí o mesmo texto, ele pode ter misturas de gêneros. Então, gêneros é a linguagem e o objetivo comunicativo. E costumamos classificá-lo pelas que prevalecem. Muito bem. Agora, suporte textual é o meio pelo qual o leitor recebe o texto. Então, são os meios físicos. Por exemplo, livro, jornal, a revista, a televisão, são formas como a gente recebe os textos. E os virtuais, os meios virtuais, que agora estão ligados ao universo da informática, na internet, os sites, os blogs, os podcasts, os vídeos. Então, perceba aí a diferença entre gênero textual e suporte textual. Porque tinha, até então, a diferença entre gênero e tipo textual. E já era uma dificuldade, o tipo de texto, que é o texto dissertativo, o texto descritivo, o texto argumentativo. Agora, nós temos também a diferença entre gênero textual e suporte textual. Eu acho que esse que está funcionando. Então, nós temos que pensar na parte do suporte. Então, onde que veio, qual o veículo que passa esse texto, qual o veículo que passa? A televisão, é um livro, é uma revista? Então, entra como suporte. Suporte, muito bem. Olha, falando nisso, os professores estão, assim, felizes, né? Felicíssimos. Felicíssimos, né? Olha aqui, quase sai, né? Com o trabalho da aluna, falando muito lindo o trabalho. A professora Rosimeire fala, olha, trabalho lindo. Até manda beijo para os alunos dela, da escola Tenente, lá do Ariston. Ai, que legal. E os alunos estão participando, já são diversas aulas que a gente traz material dos alunos, que já vem desde o Caderno Aprender Sempre. E aí, chega aqui na aula que a gente termina aqui no CMSP. Muito bem. Agora, vamos para a próxima tela? A mesma obra, duas versões. Então, a gente está trabalhando, ó, gênero, suporte. Agora, a gente vai trabalhar com versões diferentes de uma mesma obra, né? Que vai estar atrelada exatamente ao suporte. O estudante Cauã Ióge da Silva, da Escola Estadual Prefeito Antônio Bezerra de Araújo, da região de Santa Clara do Oeste, é um amante da leitura e costuma preferir o livro ao filme. No ano de 2020, sua professora de língua portuguesa incentivou que os estudantes do nono ano publicassem suas resenhas sobre os livros lidos na quarentena em um blog. Selecionamos um dos textos que fala sobre o livro O Menino do Pijama Listrado. Leia-o para responder as questões. Foi citado O Menino do Pijama Listrado? Esse não apareceu aqui. E normalmente eles falam, né? Nossa. Eles gostam muito, que é um livro também que virou, que veio a ser adaptado para filme, né? Chorei bastante. Muito bom, muito bom. Aliás, essas histórias que falam sobre a era do nazismo, o holocausto, elas parecem que não esgotam, né? As possibilidades de história. Tem muitas histórias aí que a gente pode lembrar aqui. O Menino do Pijama Listrado, ele fez uma resenha, aliás, mais um trabalho de aluno, né? Vamos ver um trecho da resenha do nosso aluno? Olha só, a resenha dele é essa. Este livro foi escrito por John Boyne, tem quase 200 páginas e é um livro de narrativa histórica. Ou seja, é uma história que foi baseada em um fato histórico. E ele conta que, no período da Segunda Guerra Mundial, Bruno, um garotinho de 8 anos, e sua família saíram de Berlim para morar perto de um campo de concentração, onde seu pai tinha acabado de se tornar comandante. Triste sozinho, ele passeia ao redor de sua casa e, certo dia, encontrou Shimu, um menino judeu que tinha a mesma idade que ele. Embora a cerca de arame farpado do campo separasse os dois, os meninos começaram uma amizade proibida. Alguns veículos da mídia disseram coisas impressionantes sobre ele, como, por exemplo, o USA Today, que é um jornal dos Estados Unidos, e disse que o filme era intenso e perturbador, porque conseguiu ser tão memorável ao tema como o diário de Anne Frank foi em sua época. O diário de Anne Frank é um livro super conhecido e de que vamos falar outra hora. Mas, assim, esse livro é simplesmente maravilhoso e um dos melhores que eu já li. Ele é totalmente mais completo do que o filme, usa muito mais detalhes e, como qualquer livro, traz informações que te levam até a cena que está se passando, o que é muito legal. Se você gosta de história ou fatos históricos, esse livro é perfeito para você. Cauã e Orge da Silva assina. Que perfeição, né, Prô? Maravilhoso. Um orgulho. Um orgulho aí para os alunos, para os professores, para a escola de onde pertence o Cauã. E você percebe como que é a resenha, né? Falando um pouquinho de resenha, não é o objetivo da aula, mas como ele começa ali introduzindo a história, ele faz meio que um resumo, mas ele não conta o livro todo, né? A resenha é isso. O resumo, ele não é para resumir o livro todo. É para pegar a parte que empolga, a parte que chama. E aí, a partir daí, vai fazer uma análise crítica. Então, ele faz um pequeno resumo, análise crítica, e sugere que as pessoas leiam o livro porque ele gostou muito. Eu achei muito importante o trabalho do nosso aluno Cauã. Temos atividades? Temos. Em cima do texto do nosso aluno Cauã, a atividade aí na tela. Qual é o objetivo comunicativo do texto? Manda para a gente a resposta, em um minuto a gente volta. Manda para a gente a resposta, em um minuto a gente volta. Manda para a gente a resposta, em um minuto a gente volta. As respostas estão chegando, mas os professores comentando aqui, fantástico, os trabalhos dos alunos. A professora Yara coloca o seguinte, que ela desenvolveu um projeto de leitura com o livro, né? O Diário de Ernie Frank, em histórias em quadrinhos. Que legal, muito bacana. Se tiver oportunidade, envia também para nós publicarmos, mostrarmos em uma aula, será interessante, hein? Já a professora Priscila comenta, né? Através da resposta da aluna Sibeli, que comunica algo ao público. Ah, então esse é o objetivo. E os alunos da professora Débora? O objetivo é citar o enredo do livro em linhas gerais. São os alunos da escola Júlio Pestana. Olá, alunos. Muito bem. Tem mais resposta, né, professora Rosi Mirari? Tem, subiu agora. Vamos lá. Compartilhar conhecimentos históricos que devem ser trabalhados com os alunos. O objetivo, segundo o professor Antônio, é divulgar uma obra. Excelente. Então é isso. A ideia do gênero resenha é exatamente essa. A resenha, ela é como que uma forma de você citar alguma obra e aí a intenção vai depender de quem está citando. Por exemplo, você pode fazer uma análise crítica não indicando, dizendo que a obra não é muito boa na sua opinião e que, assim, você não indicaria a leitura, né? É raro acontecer isso, mas pode acontecer. Se for um crítico mesmo literário e tal, ele pode dizer, ó, a obra não alcançou aquilo que prometeu, eu não indico a leitura. A não ser que você queira, tal, pá, pá. Mas normalmente as pessoas indicam, né? Só que fazem análise. Mesmo indicando, ela pode fazer uma análise crítica negativa. Por exemplo, dizer, ah, o autor se perdeu um pouquinho, o autor se estendeu demais em alguma atitude. Mas normalmente elas indicam o livro. Mesmo porque o ideal é indicar, né? Porque a leitura sua, como a gente já falou, não vai ser necessariamente a minha, né? É, colocaram sobre essa questão da compreensão e interpretação. E eu achei interessante a resposta, a resenha do Cauã, né, o aluno. Que ele ainda coloca, cita outras fontes, outros livros. Então ele faz essa comparação, que é interessantíssima, né? Porque ele falou do livro, o menino do pijama listrado, mas atrelou o assunto ao diário de Anne Frank, que é o mais famoso, que talvez seja um dos textos mais famosos desse tema, né? Muito legal. Vamos para a segunda pergunta na tela para vocês. Olha, você conhece as histórias que foram citadas? Então são duas histórias, porque é o livro principal e o outro que ele faz referência. Como elas lhe foram apresentadas? Então, se você conhece, você vai dizer como que conheceu, né? De que forma? Foi na escola? Foi em casa com parente? Você escolheu aleatoriamente? Diga para a gente aí, vou dar mais um minuto, já voltamos. Diga para a gente aí, vou dar mais um minuto. Diga para a gente aí, vamos lá. Voltamos. O aluno Kaique, da professora Priscila, diz o seguinte, sim, ele conhece e foi apresentado, né? Foi apresentado na escola, conheceu essa obra na escola. Legal quando a escola trabalha, né? Essas obras e traz para o aluno essa... Já a professora Bernadette diz, sim, curiosidades e o gosto pela leitura. Então, como que surgiu o interesse foi pela curiosidade. Sim, essa é a fé que buscou, né? De repente caiu na mão. Às vezes é isso, né? Você quer ler um livro, cai na sua mão o livro, né? Aí você começa a ler e, de repente, começa a tomar gosto por aquela temática. É bem legal. É, ensaios de cegueira, de cegueira, esse aí eu leio, recordo que foi indicação, né? Também tem muito de indicações. Ah, esse aqui foi muito bom. Aí você fica, nossa, eu quero ler. Aliás, nessa sequência de aulas, não sei se é aula de quinta-feira, eu acho que aula de quinta-feira a gente vai falar sobre isso, sobre essa questão de você curtir ou compartilhar, porque às vezes é isso, você passa adiante, né, Pro? E aí você incentiva uma outra pessoa a virar um leitor aí daquela temática e tomar gosto pela leitura. Então, não guarda para você. Gostou, compartilha. Tem rede social agora, vai lá e coloca. Às vezes a gente compartilha coisas tão desnecessárias, né? Não querendo ser o seu direito, tá? Mas a gente compartilha coisas tão desnecessárias, pode compartilhar coisas boas. Gostou de um livro? Vai lá, faz um post, né? Fala, ó, acabei de ler um livro de autor tal, o nome do livro é tal, mexeu comigo por esse motivo, gostaria que vocês lessem. A gente vai falar sobre isso nas próximas aulas, tá? Tem mais resposta, Pro? Professor Antônio manda sim pela TV. Pela TV. Pela TV. Vamos ver então na próxima tela? Eu vou provocar vocês com alguns temas aqui. Vamos ver o que vocês mandam. Pode mandar já no automático, tá? Escolha as afirmativas que correspondem às suas preferências quanto ao assunto que estamos discutindo. 1. Livro é mais interessante porque a história tem mais detalhes. Aí eu diria que é o livro mais interessante que o filme, né? Porque a história tem mais detalhes. Pode ir mandando pra gente já, tá? 2. Ler o livro me ajuda a melhorar meu conhecimento da disciplina de português. Será? Pode ser. 3. Quando estou lendo um livro, adoro imaginar como seria tudo o que está na história, na vida real. Sempre fazendo um link, porque é isso mesmo, né? A história, ela sempre está atrelada a alguma coisa do nosso dia a dia, de alguma forma, né? 4. Filmes prendem muito a minha atenção porque amo tudo o que é audiovisual. E é uma característica. Nada de demonizar, por exemplo. Ah, a pessoa só gosta de assistir a filmes e não gosta de ler livros. Não. Gente, cada um tem sua característica, tá? Por isso que existem vários suportes. 5. Gosto de filme porque sou bastante curioso ou curiosa. Quando uma história me interessa, quero saber logo como ela se desenrola. Ah, é aquela coisa da ansiedade, né? Então o filme vai passar mais rápido, ela sabe que em duas horas ela já vai saber o resultado. O livro não. O livro às vezes vai se estender por páginas e páginas e a pessoa não tem paciência. É um pouco dessa geração. Mas eu aconselho a também, quem tem essa característica, testar a paciência para ler um livro. Vamos ler a última. O que é que a gente já vai na participação deles? Curto assistir a atuação dos atores. Adoro filmes. E aí, o que eles estão mandando mais? Gente, olha só. A professora Marilene, 1, 2, 3. 1 e 3 aqui da professora Maria. Já os alunos da Escola Júlio Pestana, 1, 3 e 6. Eu acho que todos eu colocaria ali. Eu também me familiarizo com muitos ali. Mas eu tenho essa coisa do livro. A coisa de você ser livre para imaginar é muito melhor, é muito mais legal. É uma característica hoje dessa geração ter acesso a muito audiovisual, né? Até porque a TV mudou, mudou tudo na TV. Antigamente a gente tinha algumas coisas muito limitadas. Hoje tem uma expansão de possibilidades de formas de assistir a TV. Então aí você tem, por exemplo, não pode se culpar, né? A geração, ah, ele só gosta de assistir. Não, é porque existe mesmo esse apelo para isso. Mas volta a insistir, gente. Tente o livro. O livro sempre é muito interessante. E aí quando eu falo o livro, não é pegar o livro de bruxura. Pode ser no tablet, pode ser no Kinder, pode ser onde for, né? Mas tente fazer a leitura para poder ativar mais essa criatividade. Ah, o reloginho já ficou doido. Mão na massa. Se você fosse indicar um filme para alguém assistir, que coisa falaria? Imagine que você é o Cauã. Você vai comentar no blog da escola. Atente-se para que no comentário contenha nome da obra e breves detalhes sobre a ficha técnica. A razão pela qual você gosta dessa obra. Uma frase de incentivo para motivar os demais leitores. Terminou tudo? Mostra para o seu professor ou professora. Se quiser, mande para mim no arroba prof.maurofarias no Instagram e eu divulgo aqui. Só lembrando aí, falando dos questionários do sócio emocional, ainda está disponível lá no site da Secretaria da Educação, que está aparecendo para vocês aí. Entrar no link do aluno, responder o questionário. A gente precisa que vocês respondam, porque é muito importante para a gente. Ok? Grande abraço a todos. Obrigado, professora Selene. Obrigada a eu. É isso aí, gente. Muito obrigado. Até a próxima aula. Avaliem a nossa aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.